Você tá sabendo que o Civei tá excluindo os laudos do IMSC lá do sistema? Pois é, gente, ouviu o Abraão dando essa notícia aí? Parece que desde sábado a Secretaria da Fazenda vem excluindo o laudo pericial das pessoas que fizeram a perícia do IMSC lá no Civei. Vamos falar um pouco sobre isso daí, se é seu caso, dá uma verificada, mas vamos discorrer um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Black November Jeep, estamos aqui no Grupo Daruji. O assunto é Jeep zero quilômetro pagando pouco e sendo bem tratado. Daqui a pouco o Papai Noel tá aí, Jean? Tá chegando, pessoal. Então aproveita, porque você PCD com isenção é a melhor época. Só pra você ter uma ideia, Renegade Sport a partir de R$ 113 mil e aqui na Daruji você ainda tem mais R$ 2 mil em crédito. Como é que eu uso esse crédito? Esse crédito você decide, pode usar pra documentação, pra acessórios, ele é seu. Tem compas também, Jean? Tem compas e olha o precinho, com isenção R$ 157 mil e 900 e aqui o bônus fica de R$ 3 mil. R$ 3 mil, da mesma forma, uso do jeito que quiser. Igualzinho. E o carro completasso, hein? Você vai gostar, vem a conhecer, vem a dirigir os carros, você vai tomar um café aqui com Jean e com toda a equipe e vai sair de carro zero quilômetro. Vem! Advocacia PCD é um escritório que luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Com grande experiência na luta e defesa dos seus direitos, como isenção de IPVA para carros que perderam o direito ou carros acima do teto estabelecido, isenção de IPI ou isenção de CMS com possibilidade de venda antes do prazo e também alvará de compra e venda de veículos no caso de PCDs menores de idade. Então não perca tempo, procure a Advocacia PCD, tem na tela os dois telefones, você pode ligar ou mandar mensagem que eles podem te ajudar a ter de volta o seu benefício. E aí, meu amigo, tudo bem? Espero que sim. Deus abençoe sua vida, desejo que você esteja muito bem. Eu sou o Nelson, esse daqui é o canal Mundo Alto. Olha só, hein? Poxa, o Abraão trouxe essa notícia. Também teve mais pessoas que me mandaram no Instagram sobre esse assunto. Falou, Nelson, você tá sabendo? E desde sábado, o Civeio vem excluindo do sistema a perícia do Imesc. Pois é, muitas pessoas, mais de 50 mil pessoas estão nesse processo aí pra ter de volta a isenção de IPVA, estão suspensos no ano de 2022 e 2023. Fizeram a perícia do Imesc e constava lá no sistema do Civeio. Não constava resultado ainda, mas estava lá. Se você abrisse, você conseguiria verificar a sua perícia, o resultado da sua perícia, como que foi a sua perícia. E por algum motivo, não se sabe qual, desde sábado o Civeio está retirando. Se você não viu ainda, entra lá no sistema do Civeio e confere se está lá ainda. Era uma informação útil pro consumidor, pra essas pessoas, né? Já que você fez a perícia, você quer saber o que o perito relatou. Até pra que você possa se defender. Muitas pessoas que verificavam essa perícia, elas identificavam muitos e muitos erros. Teve até perito que errou a perna que estava com problema, errou a deficiência e tal. Será que talvez essas perícias no sistema geravam prova pra pessoa com deficiência entrar na justiça? Não sei. Pode ser que sim, né? Pode ser que essas perícias, estando lá no sistema, poderia prejudicar o Civeio aí no futuro. Não sei o que aconteceu. O Abraão disse que ele entrou em contato com o Civeio e o Civeio disse que vai dar uma posição, vai dizer enfim se essas pessoas vão ter ou não, até o prazo do próximo quinta-feira, dia 30 de novembro. Então é pra sair até 30 de novembro o resultado. Mas, curiosamente, ele está tirando do ar a disponibilidade de você ter acesso à perícia. Será que está preparando aí, talvez, uma defesa pra uma possível negativa? Ah, você teve uma negativa. Negaram. Daí você vai falar, não, tudo bem, vou entrar na justiça, vou pegar a perícia aqui. Opa, não tem perícia pra comprovar. Pode ser que sim, pode ser que sim. Pra que ele se resguarde de uma possível negativa, já tirar a perícia do ar pra que você não tenha provas de que sua perícia foi errada, tudo isso daí. Se você tem a sua perícia, se você pegou lá, fez download, pegou as imagens, guarde com carinho. Porque a gente não sabe se vai voltar, não sabe porque o Civeio está retirando do ar. Pode ser nada, mas pode ser algo ruim, né? Então, é só um alerta pra você. Entra lá, vê se sumiu, vê se você já tinha arquivado essa perícia, guarde ela com carinho. Porque se necessário pra você ingressar com uma ação aí, você tem a perícia. E olha, eu acredito, tá? Opinião pessoal. Que o Civeio esteja retirando as perícias do ar pra se precaver da prova pra você entrar na justiça, né? Então, tira a perícia lá. Pelo menos você não vai ter a perícia com aquela infinidade de erros, né? Espero ter ajudado vocês com essas informações. Eu sou o Nelson, esse daqui é o Canal Mundo Alto, ó. Tchau. Tchau.